O governador Tarcísio, que é do seu partido, é o candidato natural à sucessão de Bolsonaro na disputa presidencial? O Tarcísio é um candidato natural a fazer um bom governo. Primeiramente, atender às expectativas do eleitor de São Paulo, da população de São Paulo que o colocou nesta cadeira de tanta relevância. Eu não vejo hoje, pelo menos hoje, o Tarcísio trabalhando e se viabilizando para candidato à presidência da República. Primeiro que todo governador de São Paulo é alçado naturalmente à pré-candidata a presidente, pelo cargo. Não vejo o Tarcísio se autolançando. O Tarcísio é candidato à reeleição, é isso que nós temos dialogado com ele constantemente com os partidos que fazem parte da base do governo estadual aqui em São Paulo. Eu veria aí o nome do Zema, o nome do Ratinho Júnior, governador do Paraná, o Ronaldo Caiado lá de Goiás, a Tereza Cristina.